Pra gente começar essa festa, pessoal, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva? Vamos lá? Cinco! Cinco! Três! Dois! Um! Parabéns, Maria José, você está recebendo uma loucura de amor. Uma salva de palmas pra ela, pessoal. Pode bater salvas que ela merece! Eu sei, sempre o teu fogo cadeira sobre mim. É, eu sei, sempre o teu fogo cadeira sobre mim. E quem está assistindo esse presente, minha amiga, com muito amor e muito carinho merece uma salva de palmas e uma galerinha. Palmas para os filhos! Palmas para os cantos! Palmas pra família! Eu queria convidar todo mundo para ficar bem juntinho da Maria José, que se ela desmai, ela não cai no chão. Junta bem, eu quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês, só não fiquem na frente dela. Isso, junta bem, só não fiquem na frente dela. Isso, bem juntinho. Maria José, vou te falar uma coisinha de verdade, é de coração e é o que eu acredito. É muito engraçado, porque eu geralmente quando chego com um carro de loucura de amor, a primeira reação que as pessoas têm é olhar para mim, para o meu carro, para a pessoa que está recebendo a homenagem, e a maioria pensa assim, meu Deus, que mito, que vergonha. Se eu recebo um negócio desse, eu mato. Tem aquelas mulheres que falam assim, Maria, se faz um negócio desse para mim, eu nem apareço. Tem aqueles homens que falam assim, se minha mulher faz um negócio desse, eu saio correndo. Minha amiga, homens e mulheres que pensam dessa forma, nunca vão saber o que é receber uma loucura de amor. Porque esse tipo de homenagem não é qualquer homem, não é qualquer mulher que recebe. Esse tipo de homenagem que recebe é a mulher, a mãe, a amiga. Pode bater palmas que ela merece, merece mesmo. E é muito engraçado, Maria, que se a gente olhar a minha família, a sua família, a família de qualquer pessoa que está aqui, qualquer uma. Se a gente olhar a fundo a nossa família, a gente vai perceber que o mais cafone e o mais prega da nossa família é o mais feliz. É o que tem o casamento mais longo. É onde o filho respeita o pai. E por que eu estou te falando isso? Porque amor a gente recebe de braços abertos, não de braços cruzados. Por isso que eu sempre falo que a pessoa que vai receber uma loucura de amor, a pessoa que vai receber uma mensagem, seja qualquer demonstração de carinho, amor e afeto, se ela não receber de braços abertos, essa pessoa não merece ser feliz. Porque você não tem noção do carinho, do respeito, do amor que a tua família teve para te dar esse presente. E uma das coisas mais legais que eu achei, quando a tua família me chamou para te dar esse presente, foi não ficar com aquela frescura. Tem gente que contrata a gente, Maria, a pessoa fala assim, fala que fui eu que dei, fala que fui eu que dei, fala que fui eu, querendo aparecer. A sua família, não. A sua família, em nenhum momento, a pessoa quis falar assim, fala que fui eu que dei, não. Esse presente, em nome de toda a tua família, em nome de todos os teus amigos, só esse pequeno gesto, minha amiga, já mostra a forma como você educou os teus filhos. Só esse pequeno gesto já mostra a força da palavra família na tua vida. Só esse pequeno gesto já mostra a mulher que você é. Eu sempre falo, minha amiga, que um carro decorado, soltando fogos e entregando presente, você contrata qualquer Zé Ruela, ele vem aqui e faz isso em 15 minutos. Nossa proposta não é essa. A nossa proposta é, de alguma forma, pegar todo esse carinho, respeito e amor que a tua família tem por você e transformar isso em algo visual. Eu estou muito honrado, de verdade, de estar aqui. Receba com muito carinho, porque tudo isso é para você. Pode bater palmas, que ela merece, merece mesmo. Vou começar essa homenagem para você com uma mensagem. Receba com muito carinho de toda a sua família. Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia e de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observo suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias. E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem. Que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Pode bater palmas que a nossa homenageada merece. Maria, você é muito fofinha. Parece aquelas cartinhas de livro de bolo. Que louco. Vamos para cima sim, família. Amigos. Balançando os braços assim. E quem souber, solta a voz. Quero ouvir vocês. Quero ouvir. Balançando os braços para ficar bonito. Mas com a palavra. Lindo. Não sei dizer. Solta a voz, família. Como é grande. O meu amor. O amor. Balançando os braços. Quero ouvir vocês. Solta a voz, galera. Que não há nada. Para comprar. Quero ouvir. Para poder. Só vocês tem alto. Como é grande. O meu amor. O meu amor. Pode bater palmas. Que a nossa homenageada merece. Eu queria todo mundo bem juntinho da nossa homenageada. Junta bem. Quero que ela realmente fica se abraçada por vocês. Junta aí, família. Todo mundo bem juntinho. Todo mundo bem juntinho. Isso. Tudo bem, galera? A dedicação para te dar esse presente foi tão intensa. E eu tenho um recadinho para você. Queríamos te dar um presente que ficasse para sempre. No seu coração e em nossas memórias. Você é aquela mulher pequenininha no tamanho, mas gigante no coração. Aquela mulher que se transforma em uma leoa para defender a sua família, os seus amigos e as pessoas que amam. Você é aquela mulher que mesmo sem ter nada, você dá. Você é assim. Uma mulher que se entrega. E se precisar, fica descalça para dar o chinelo para alguém. Essa é você. Uma mulher gentil, generosa. Uma mulher de Deus. Uma mulher que aprendemos a amar, respeitar, confiar e, principalmente, a admirar. Essa foi a forma que encontramos para te dar um presente que ficasse para sempre. Em seu coração e em nossas memórias. Porque uma mulher especial merece uma homenagem especial. Feliz aniversário. Amamos você. Pode bater palmas que ela merece, merece mesmo. Pode bater palmas que ela merece, merece mesmo. Olha, Maria, eu não ia falar, mas como meu nome é Nelson, nome de fofoqueiro, eu vou te falar. Tem uma pessoa aí na sua família, pensa numa mulher que gosta de falar no zap zap. Cadê a minha amiga Leidiane? Vem cá, Leidiane. Faz salva de palma! Claro. Primeiro, eu quero te agradecer. Obrigado pelo carinho e pela confiança. Uma honra estar aqui. E eu achei muito legal quando você me chamou para te dar esse presente para essa galera. E a tua família não querer brilhar em nenhum momento. Por isso que eu fiz questão de falar. Eu achei incrível isso. Então eu te chamei primeiro, minha amiga, porque olha para esse presente que a vida te deu. Respira e fala o que vem do coração. Vou te dar uma moral, quer ver? Vamos para o Leidiane! Bom, eu não tenho muito o que falar, né? Porque, assim, a palavra monstro define tudo, né? E essa mulher, assim, na minha vida é tudo que eu tenho. Não existe outra coisa além dela, né? Apesar da nossa, sei lá, nossa vida, as nossas dificuldades, tudo que a gente passamos, que a gente passa no dia a dia. Mas, assim, ela é tudo que eu tenho. Não tenho o que definir. Não existe palavras, não sei decifrar, não tem o que dizer. Eu só tenho o que dizer, mãe, eu te amo. A senhora é tudo que eu tenho. E o que eu puder fazer para satisfazer a sua alegria, para te dar vida longa, para te dar saúde, se eu puder trocar a minha vida pela sua, eu troco. Então, eu não tenho muito o que falar. Só que eu te amo, mãe. E quanto mais, eu quero que a senhora viva 100, 200, 300, eu não sei. Anos, eu não sei dar para a senhora, não. Por mim, a senhora vive eternamente. Te amo, mãe. Parabéns. 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 mesmo que eu sinto, isso é tudo na minha vida. Sem você eu não sou nada. Eu te amo, mãe. Nós temos a filha mais velha da dona Maria. A filha mais velha da dona Maria. Fazemos parte dessa companhia toda de filhos em nome de Jesus. Que Deus abençoe sempre essa senhora maravilhosa que Deus mandou pra terra. Dignamente pra amar e ser amada por todos. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Te amo muito, mamãe. Que Deus abençoe. Que Deus te dê muitos anos em vida. Que Deus te dê essa pessoa maravilhosa. Que Deus te ilumine sempre. Eu te amo, mamãe. Te amo muito. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. O especial na nossa vida pra todos sempre foi e sempre será. Em nome de Deus. Que Deus abençoe. Deus parabéns. Muito, muita felicidade. Muito, muitos anos de vida, mãe minha. Muito. Te amo de paixão, minha vida. Vai lá e dá um beijo na mamãe. Pode bater palmas aí, pessoal. Muito bom. Vem, amiga. Uma salva de palmas, pessoal. Uma salva de palmas, pessoal. Mãe, é como todos falam, a palavra é a mesma. Eu amo a senhora mais do que tudo nessa vida. E... a senhora sabe que eu te amo muito. é... gostaria muito que Deus desse muitos anos de vida pra senhora. O dobro, se fosse possível. e eu te amo e... beijo a mãe. Amém. Beijo a mãe. Vai lá e dá um beijo na mãe. Pode bater palmas aí, pessoal. Eu queria que vocês ficassem mais juntinho. Junta mais aí, pessoal. Mais juntinho. Vai lá, mestre. Boa noite pra todo mundo. Todo mundo. Eu tenho muito... é... muita presença de vocês, consideração. Que hoje é um dia bem especial pra minha mãe. Pra todo mundo também. Você sabe que é um dia especial também. Pra quem não tem mãe, pra quem tem. Eu agradeço muito pra todo mundo que tá na festa aí. Muita aí pra comemoração pra nós. E eu agradeço muito. Isso é um presente muito especial pra minha mãe hoje. É um presente dela, de Deus. Não é nosso, não é disso de ninguém. Nós todo mundo reunimos. Toda a presença de todo mundo. Isso é uma coisa que nós nunca podemos esquecer na vida. A nossa mãe, a mãe de vocês, tudo nós temos que dar valor na vida. Isso é uma coisa que nós não podemos esquecer nunca na vida. Muito obrigado a Deus, primeiramente, a minha mãe que me colocou no mundo, o meu pai, e todos vocês. Muito obrigado pra tudo. E um presente pra minha mãe. Tudo que eu tenho pra dar pra ela, meu coração, não tem mais nada. Muito obrigado pra Deus, os primeiros. Agora já vejo na mão. E pode bater palmas aí, pessoal. Uma salva de palmas, pessoal. Então, eu sou o neto dela, e tudo que eu tenho pra falar é só que eu amo muito ela, e ela é a melhor avó do mundo. Pode bater palmas, galera. Muito bom. Palmas pro Superman! Eu queria falar pra minha avó, a todos, a palavra mais importante que minha avó tem no coração, é amor, família e alegria. A gente vai bater palmas aí, pessoal. Gente, primeiramente, eu quero agradecer a Deus e a todos vocês que estão aqui presentes compartilhando com nós esse momento maravilhoso. E não é feio a gente chorar por amor e dizer que ama. Não existe homem forte nem mulher forte que não tenha aquela capacidade de falar assim, eu amo. Não é feio a pessoa falar que ama alguém. existe homem que fica ama uma pessoa e fica com vergonha, fica com receio de falar porque tem gente olhando. Não! A gente tem que falar o que sente. Minha mãe, eu te amo. Como assim, todos vocês têm mãe? Não tem receio não. Fala pra ela, mãe, eu te amo. Chorar pela tua mãe. Eu chorei hoje aqui. É bom sonho. Porque eu amo minha mãe esse momento maravilhoso. Agradecemos a todos vocês e a Deus. Muito obrigado, mamãe. Eu te amo. Muito obrigada. Eu queria que você estivesse mais gentil com a Maria. Junta bem, pessoal. Junta bem. Quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês. Cara, você falou uma coisa incrível e é a mais pura verdade. Quer saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe? É simples. Pergunta aqui para o filho que não pode receber esse abraço. Ele vai te falar a falta de valor. Parabéns, cara. Você falou uma coisa incrível. Às vezes as pessoas só dão valor depois que perdem. Vocês, a tua família mostra que vocês não são filhos de Facebook. Parabéns. Estou muito honrado de verdade estar aqui. Eu acho, não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que a Maria tinha que fazer um discurso. Discurso! Discurso! Vem cá, Maria. Vem pertinho de mim aqui. Vem cá, Maria! Ah, você é muito fofinha! Fala o que você quer. Olha, está cheirosa ainda. Não tem noção. Maria, posso te falar uma coisa? Então, você tem parente fora de São Paulo? Tem. Tem? Dá tchauzinho para eles ali, que eles vão tudo te ver pela internet amanhã. Dá tchau para eles. Dá tchau na câmera ali. Dá tchauzinho. Isso. Maria, eu vou te falar uma coisinha. Eu tenho um canal no YouTube que tem mais de 100 mil inscritos. Eu tenho um canal no Facebook com mais de 136 mil seguidores. Eu tenho vídeo na internet, Maria, com mais de 10 milhões de acessos. Por que que eu estou te falando isso? Vamos dar um sorriso para a galera lá? porque amanhã você vai estar famosinha. Esse vídeo vai estar no YouTube do Face. Queria que você agradecesse esse presente agora. Olha só, olha só a moral que eu vou te dar. Quer ver? Palmas para a Maria. Mas eu posso melhorar. Palmas para a Maria. É isso. Eu sou a mãe muito humilde. Gosto muito de todos meus filhos, meus netos, meus bisnetos, meus amigos, meus irmãos da fé. Eu tenho muitos irmãos também por aqui. Eu sou a vangélica, glória a Deus. E agradeço a Deus por todos que estão aqui. Deus, eu peço que Deus abençoe todos porque eles são uma coisa muito importante para mim. todos os meus filhos, todos os meus netos, todos os meus netos, todas as minhas noras, todos eles que estiverem aqui, os meus irmãos, meus convidados que eu convidei que estão aqui também. Agradeço muito a Deus por essa festa maravilhosa que as minhas filhas prepararam. Foi tudo que as minhas filhas prepararam essa festa maravilhosa. Eu fiquei muito, muito alegre, muito feliz com essa festa. e foi elas que tudo fizeram. Eu não fiz nada porque eu juro elas que em fez. Glória a Deus. Então, agradeço muito a minha vida para elas também, muita saúde, muita felicidade para todos que estão aqui assistindo minha festa. Glória a Deus. Deus abençoe todos. É isso que eu peço, a Deus, muita felicidade para eles. Amém, glória a Deus. amém. Amém, amém. Amém. Vai lá, gentil da sua família. Pode bater palmas aí, pessoal. Vamos lá que eu vou lá com você. Fica aqui juntinho. Pode bater palmas que ela merece. Essa é para você, minha unida. Vamos lá A minha vitória hoje tem sabor de mel E o fim Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Eu saí de lento Pode bater palmas que a Maria merece. Eu queria fazer um convite agora. Junta todo mundo pertinho da Maria de novo. Eu quero que ela realmente sinta-se abraçada para vocês. Junta bem, todo mundo bem juntinho. Junta bem. Eu não sei se vocês já ouviram, mas se alguém já ouviu. Qualcadão? Qualcadão? Fica Maria gola! Vitória! 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 Pode bater palmas aí galera! Um por um de vocês, cumprimentando a Maria! Me faça oarelio, me 해 lirir! Hoje é o dia do seu aniversário. Quevio feliz, que birra venceu outro. Chevençário, prevençorinho. Deus onde guarda normal com toque marinho. Hoje é o melhor presente para você. Todas das horas do amigão tá guardadinho. Ario dessa peixinha em forma de coração Parabéns, parabéns pra você Parabéns, minha patata querida Parabéns, parabéns pra você Deus te dê muitos anos de vida Eu vou lá, é seu som, é seu som É minha certeza, é seu som Eu amo, eu amo Ja, eu amo, eu amo Eu amo, eu amo Mais um ano de vida Isso aí, isso aí Eu não falo, eu amo Eu não falo, eu amo Não falo, eu amo E você se lia, mesmo que chacau Galerinha, homia Eu posso, agora Hoje é um dia Deu trabalho metade Eleatterou saio Vida no seu azul, tem que deixar o fim em meu sorrinho, desde a sua java, com a outra casa. Isso é o melhor presente pra você, todas as horas de um amigão. Amadadinho, aí nesta caixinha, é foda de coração. Amadão, parabéns, parabéns pra você, parabéns pra sua querida, parabéns pra você, desse bem, muitos anos de vida. Atenção, 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 eu olho, eu olho, eu olho, eu olho, eu olho, um, dois, três, um, amos e aqui está! Amém, Driving Radul a Joe, vamos por aí, está na caixinha, moi querida, nós felicidades, todos os anos de vida. Amém, claro, a gente para você, a lenha que является Santa querida, nós felicidades, de加油, eu olho, 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 Parabéns, Maria, por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. Pessoal, para encerrar essa homenagem, um abraço de família da Maria! Valeu, galera! Tchau, pessoal! Obrigado!